Prontinho galera, parte do motor já removido, cabeçote e coletor de escape de missão. Vale lembrar que eu comentei sobre esse bloco aqui, que eu tinha trocado ele, que ele é o motor da segunda geração. Esse bloco aqui é novo, eu comprei zero ele na caixa. Zero bala. Agora eu vou passar para a parte da limpeza. Como vocês podem ver, ele está bastante sujo, eu rodei uns 5 anos com ele assim, mas ele está com 30.000 km. Para começar a montar. Aqui, nessa parte aqui, onde vai o sensor de rotação, que eu vou ter que cortar aqui. Depois eu corto e mostro ele cortado já. Beleza galera, eu vou mostrar a outra parte. Ah, outro detalhe aqui também, eu já tenho o alternador de 120A e já tenho também o arranque reduzido, mas eu tenho há muitos anos já. Beleza, eu vou mostrar para vocês a parte do motor, que é do Cadete. Prontinho, essa aqui é a parte que eu comprei. Tiramos do Cadete 98. Já está completinho. Os bicos. Eu tenho a central, eu tenho o chicote inteirinho, sem corte. Já peguei com bobina e tudo, com regulador de pressão, os bicos, sensor da lenta, TPS, o MAP. Completinho. Beleza? O projetinho continua e eu vou fazendo os vídeos aí, dando espaço a passo. Abraço. 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 Obrigado.